Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a receitinha é deliciosa e muito fácil para preparar. Uma lasanha de abobrinha perfeita e o melhor super saudável. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like aí, né? Para estar ajudando aí na divulgação do vídeo. Agora, sem mais demora, vamos lá para a receita? E a gente começa preparando o nosso molho. Aqui na panela, eu já adicionei uma colher de sopa de azeite e coloquei também uma cebola picadinha. Depois de refogar bem a cebola, eu já adicionei aqui meia colher de páprica picante, mas você pode estar usando colorau. E também adicionei aqui tempero pronto a gosto, mas você pode estar usando sal a gosto. Aí gente, deu um salto no vídeo aqui que eu já acrescentei azeitonas e milho verde e também um sachê de molho de tomate pronto. Azeitona e o milho verde é a gosto, o tanto que você quiser colocar. E aí a gente já acrescenta aqui também 500 gramas de frango cozido e desfiado. Lembrando que eu coloquei um pouquinho de sal, porque eu gosto sempre de cozinhar o frango já bem temperadinho, né? Que fica mais gostoso. Eu gosto assim. Se você não quiser, pode cozinhar do jeito que você sempre faz. Coloquei também um pouquinho de pimenta do reino, mas é completamente a gosto. E aí já está tudo bem refogadinho aqui. Eu já acrescentei também 3 colheres de sopa de requeijão cremoso, mas é super a gosto. Se você quiser colocar mais ou também se não quiser colocar, tudo bem também. E agora é só acrescentar cheiro verde a gosto. E pra finalizar aqui, gente, eu acrescentei meia caixinha de creme de leite. 100 gramas de creme de leite. E aí é só misturar e o nosso molho já está pronto. Agora nós vamos montar a lasanha. Pra estar montando a lasanha, a gente vai usar duas abobrinhas cortadas no sentido do comprimento em fatias finas. E aí, gente, a gente coloca primeiro uma camada de molho. Bem pouquinho. Pode ser uma camada bem fininha de molho. Uma camada de abobrinha. Você ajeita aí da melhor forma possível. E aí é só intercalando. Molho de frango, abobrinha, até finalizar tudo. E pra finalizar, é só estar colocando mussarela ralada. Eu estou usando aqui aproximadamente 200 gramas. E finaliza com orégano. Aí é só levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 35 minutinhos, tá bom? Eu confesso pra vocês que fica deliciosa. Então façam aí na casa de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Eu vou ficando por aqui, gente, saboreando agora essa delícia. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima receitinha. Eu espero por você. Tchau, tchau. Tchau.